Considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente e a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha é a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade, equipe e não menos liberdade, igualdade, equipe